Em Rolim de Moura, as terapias alternativas têm crescido cada dia mais. Um exemplo é a desintoxicação iônica, que faz uma profunda limpeza em alguns órgãos específicos, como rins e fígados, expulsando assim as toxinas ingeridas quando se consomem alguns alimentos industrializados. Às vezes é preciso fazer quatro sessões, uma por semana, porque o que adoece o corpo são as toxinas, são as toxinas, excesso de toxinas no corpo. Então o aparelho hidrodetox, ele faz esse trabalho de puxar as toxinas do corpo. Então melhora a circulação sanguínea, melhora a pele, tira o cansaço físico, melhora toda essa parte aí. Desintoxica o fígado, a vesícula, o intestino. A doença entra pela boca, somos o que comemos. Então hoje está muito difícil a questão alimentar pelos agrotóxicos que estão nos alimentos, nas frutas, legumes. Hoje tudo está usando isso, então é difícil. Então precisa sempre estar limpando o corpo, tirando as toxinas. E procurando mais um alimento orgânico. A alimentação é muito importante para a nossa saúde, muito importante mesmo. Alguns aparelhos também têm sido de auxílio na prevenção de algumas doenças, como o aparelho de biorressonância magnética. Ele faz um mapeamento do corpo e ele detecta o problema mesmo antes de aparecer a doença. Porque primeiro vêm as difunções no corpo, depois virá as patologias. Aí ele detecta minerais também, aminoácidos, as vitaminas, né? Porque na maneira que o corpo vai perdendo as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as enzimas, as patologias vêm chegando. A pessoa segura um bastão, um sensor magnético, né? E ele vai fazendo a leitura do corpo e passa a prevenção das doenças. A procura pelos medicamentos manipulados, fitoterápicos e florais tem crescido cada dia mais no estado de Rondônia. Um dos motivos é a eficácia desses medicamentos e também o seu baixo custo-benefício. No caso, o doutor prescreve uma medicação já com a dosagem ideal para cada pessoa, né? Peso, estatura, tudo isso influencia, né? E acaba sendo específico para o problema da pessoa, né? Além da manipulação dessas medicações, tem vários outros ativos que podem ser associados, que são os florais, ativos fitoterápicos, ativos químicos. Então, ele envolve uma grande área na manipulação que vai influenciando na questão da saúde de cada paciente. A automedicação não é recomendada, né? No caso, para nenhum tipo de público, né? É sempre bom estar associado a um acompanhamento médico, um acompanhamento farmacêutico, porque isso influencia tanto na questão de ativos, né? Que a pessoa está utilizando para cada necessidade. Às vezes não tem necessidade específica de estar usando uma medicação. E às vezes tem, porém tem que ver a dosagem certa, tem que ver o ativo certo. Então, a gente nunca recomenda, por mais que seja manipulação, ativos químicos prontos ou manipulados, jamais a gente recomenda a automedicação. A manipulação também tem que ser associada à eficácia, ao custo-benefício, né? Uma medicação acaba se tornando mais em conta, né? Porém, tem que ter a qualidade, tem que ter uma farmácia de manipulação de confiança, para poder fazer as medicações certas, né? A questão até da facilidade para o paciente, na hora da manipulação, se ele tomar várias medicações e podem ser associados em um só. Se pode ter a interação, se não vai ter interação farmacêutica na associação desses ativos. Então, são papéis que equivalem ao farmacêutico estar sempre atento junto com o médico, né? Para ver se pode estar associando e não trazer risco ao paciente.